E aí, bora falar desse novo Moto G6 e sua família que desembarcaram hoje aqui no Brasil? Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito dos novos Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus. Bom, eu não tenho os modelos aqui, eu não estou com nenhum dos aparelhos, alguns amigos já estão soltando unboxings e tudo mais, mas o motivo desse vídeo é para conversar um pouco mais sobre os novos lançamentos da Motorola aqui no Brasil. O Moto G6 Play não é o aparelho mais indicado para todo mundo, porque ele é um aparelho mais de entrada, então por conta disso ele alia mais bateria e com preço reduzido, que parte aí, na verdade o preço sugerido é de R$ 1.099, você já vai conseguir encontrar preços um pouco inferiores ao longo do tempo, porque enfim, o lançamento sempre é um pouco mais caro. O Moto G6 Play é aquele aparelho para o pessoal que não quer usar tanto ou que não tem uma grana tão alta para comprar um aparelho, mas ainda assim quer ter um aparelho que alia boa bateria com desempenho interessante para as tarefas diárias do dia a dia. Para completar as especificações do Moto G6 Play, ele tem uma tela HD, não é uma tela Full HD, mas já segue o novo padrão de telas, que é o de 18x9, uma tela um pouquinho mais esticada, onde cabe mais informações no visor. Achei isso muito legal, é um formato que já vem se popularizando, os modelos que vão ter no Brasil já estão todos seguindo essa tendência de tela e achei bem interessante o modelo de entrada da Motorola. Na verdade não é o de entrada, tem os Moto E também, mas eu falo disso um pouco mais para frente. O Moto G6 normal traz um processamento um pouco superior, porque ele usa o Snapdragon 450, 3 GB de RAM e uma bateria de 3.000 mAh. Esse aparelho aqui é aquele que não é tão básico, mas também não é tão superior e é um intermediário. Acho que a maioria das pessoas vão se satisfazer com ele, porque ele tem um preço interessante de R$ 1.300, mas entrega uma tela Full HD já, que é bem legal para consumo de mídia, para consumo de conteúdo, uma memória RAM que para a maioria das pessoas é muito ok e também um processamento interessante. Como eu disse, não vai rodar todos os aplicativos, não vai rodar todos os jogos, mas para aquela galera que não quer ter um smartphone tão bom, ou que não precisa de um smartphone tão bom e tudo bem também, o Moto G6 é um dos grandes nomes no mercado esse ano. Cara, está bonito, tem uma tela 18x9, tem uma câmera legal e o melhor de tudo, não está tão caro. Eu estou falando de câmera aqui, mas está tudo baseado no que eu estou vendo com o pessoal já que já está testando e tudo mais. Lógico, quando eles chegarem para teste, eu vou fazer um teste mais aprimorado de câmera e tudo mais para vocês, mas eu só queria pontuar aqui que o Moto G6 é exatamente o intermediário, não é nem o tão básico para aquela galera que não quer usar tanto e tudo mais, enfim, tem um preço legal e também não é tão caro quanto o Moto G6 Plus, que chega com Snapdragon 630, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, e olhando para a minha cola aqui, 3.200 mAh de bateria, ou seja, tem uma bateria melhor, um processamento melhor e uma tela maior também, porque aqui são 5.9 polegadas no formato 18x9. Ele chega no mercado custando R$ 1.600 e eu achei muito legal a Motorola trazer uma linha completa de smartphones bem definidas, então a gente tem o modelo de entrada, o modelo intermediário e o superior, e aí abrangendo vários ranges de preço também. Isso é muito interessante porque, como eu disse, não é um modelo para todo mundo, você pode variar, e nessa variação você não perde, por exemplo, em design, que está, poxa, está muito próximo do X4, eu acho que é uma cópia muito bem feita do Moto X4, que saiu um tempo atrás, mas ele está bem bonito. Eu gostei bastante do design, porque é só isso que eu consigo comentar por enquanto, porque o lançamento foi hoje, eu espero que chegue rápido aí para fazer o review para vocês, mas eu gostaria de pontuar aqui os novos lançamentos da Motorola para vocês. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, vídeos de unboxing, então os amigos aí que já fizeram unboxing e tudo mais, para você saber o que vem na caixa, se você se interessa nesse tipo de conteúdo, eu vou deixar linkado aí a galera que é parceira, que é amiga, também para você acompanhar e tirar todas as suas dúvidas sobre o Moto G6, 6 Play, 6 Plus. No mesmo evento foram anunciados também os novos Moto E5 e E5 Plus, são aparelhos ainda mais de entrada, com foco principalmente em bateria, as baterias dos motos E são muito boas, mas eles perdem sim em câmera, perdem em processamento, mas é um outro passo, é um outro ponto para a gente conversar no futuro. Bom, esse aqui é o meu vídeo do lançamento do Moto G6, G6 Plus e G6 Play, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho aqui, informando vocês sobre esses novos lançamentos da Motorola. Em breve, aparelhos aqui no canal para a gente fazer o review e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, cara, se inscreve aí por favor, a gente está quase chegando em 25 mil inscritos, seria muito legal a gente bater essa meta logo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.